Feliz Natal! Petroquinos tá louco, mas Feliz Ano Novo! Ah é? Tá doido, mano? Tô doido nada, galera! Petroquinos e Petroquinos do meu Brasil! Eu já disse que não é isso! Então vai lá, eu vou... Então vai... Eu vou... Para de enrolar! Tá bom, obrigado! Câmeração Ataque! Mais um vídeo do Petroquiii! Agora sim, galera! O ano novo tá chegando! E olha só o que vai ser! Fala louco! O que que é isso, Petroquinos? Mais respeito! O Iaco, a gente podia fazer uma coisa diferente! Fazer como, Petroquiii? Falar Feliz Ano Novo pra galera em outras línguas! Mas como que a gente vai fazer isso? Com o tradutor, né? Então, vamos tentar? Demorou! Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá! Produção, vamos ver aqui! Inglês, vamos em inglês primeiro! Inglês é fácil, vai lá! Happy New Year! Muito bom, Petroquiii! E em grego, vamos em grego! El tijismeno toneletos Ae, Petroquiii! Agora, vamos em outra! Vai, produção! Vamos ver as que a gente não conhece! Como é que é espanhol? Nem sei como é que é espanhol! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Ae, Petroquiii! Escolhe outra aí, produção! O que? Armênio! Vamos ver como é que é Armênio! Ae, Petroquiii! Vai de novo! Ae, Petroquiii! Ae, Petroquiii! Acho que não é isso, não! Vamos ver outra, vai! Em árabe? Vamos ver em árabe, vai! Ae, Petroquiii! Que mano! O que que é isso? Vai de novo? O que é isso, Petraque? É árabe. Mas isso não é árabe. É o meu árabe. Vamos ver outro. O que é? Um coreano. Vamos ver um coreano. Vai lá. Pyong, ajuda aí. Vamos tentar, vai lá. Nossa, tudo a ver, Petraque? Eu sou bonigota. Não sei. Vamos ver outra. Dinamarquês. Vai lá. Como é que? Como é que? Como é que? Como é que? Como é que você tá falando? Que é o estilo que você dá aula. Eu sei. Vamos ver outra. O que é agora? Vamos ver em francês, Petraque? Demorou. Vai lá. Ui, o francês é tão lindo. É? Para, Petraque. Não, tão limpando aqui a casa. E acabaram de ligar o aspirador de foco. Aí é que eu se lascar mesmo. Mas tá bom já. Tá bom de ano novo, ei. Petraque, sabe o que é o vídeo hoje? Sei sim. Então explica pra galera. Como é que funciona a festa de ano novo dos super-heróis? Nossa, como é que é essa festa? Isso é uma loucura, né? Vocês querem dar uma olhada? Então vamos dar uma olhadinha aí. Oi! Quem é que vai cortar o pernil pra galera? Ah, Wolverine! Que nojo! Mas essa carne está crua. Pessoal, alguém viu o Homem-Aranha? Ele sumiu. Eu emprestei um negócio pra ele até agora e não me devolveu. Olha lá! Aonde você tá, Homem-Aranha? Tava cortando uns pipa com seu escudo. Essa molecada hoje em dia, viu? O negócio tá zicado. Gente, quem é que parou na garagem do vizinho? Sou só eu que não evito problema. Esquece, é o próprio convidado. Pikachu, eu escolho você! Que isso, rapaz? Você tá maluco? Ai, que bonitinho. Eu posso fazer carinho nele? Fica à vontade. Ah, é assim, Pikachu? Tô atrasado ainda não, né? Tô atrasado ainda não, né? Dez! Nove! Oito! Quatro! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! O que aconteceu aqui? Tinha que ser o Doutor Estranho pra parar o tempo com o olho de Agaboto. Sabia! Vamos de novo, pessoal! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Isso! E agora vocês esquecem completamente que 2016 foi um ano muito complicado. 2017 será um ano muito melhor. E vocês aí de casa, não se esqueçam! Siga o canal do IA Considerados! Siga o canal do IA Considerados! Um! Feliz Ano Novo! Um! E! Desculpe! E é isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado! Foi muito trampo fazer esse vídeo dos super-heróis Da festa de ano novo deles Muito, muito obrigado O ano inteirinho vocês estarem junto comigo Obrigado a todos os inscritos novos aí no canal E espero ver também os novos inscritos no ano que vem A minha ideia, eu e o Petrack, é levar alegria pra todos vocês Pra criança, pra adulto, pra todas as idades Eu quero desejar um feliz ano novo Com muitas realizações pra todos vocês Fiquem com Deus E um bom ano novo pra todos nós Tchau, pessoal E não deixe de se inscrever no canal, né, Petrack? É mesmo, ia esquecendo Curta, comente e compartilha aí, galera Valeu, obrigado Tchau, tchau 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 Tchau